O CIDADE NO BRASIL Falou que era a dona daquela jurisdição E eu continuava preso no seu coração Eu só teve que ler a noite e me libertar Porque a fiscal da turma tinha que passar Gostei do papo e papo, qualquer dia de voltar Porque marcamos um encontro lá em Paquetá Quando eu saí do cinema de braço com Rosalina Quando vi um cio Era uma polícia feminina Fiquei meus documentos, pergunto onde eu morava Será super ou casado onde eu trabalhava O mandou a garota embora e eu fiquei petido Eu fiquei desconfiado e muito contrangido Falou que era a dona daquela jurisdição E eu continuava preso no seu coração Só teve que ler a noite e me libertar Porque a fiscal da turma tinha que passar Gostei do papo e papo, qualquer dia eu vou voltar Porque marcamos um encontro lá em Paquetá E aí Davi 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 Vali Davi Davi Tchau, tchau.